Olá gente, mais uma vez aqui com vocês, professora Janaína do Sesc, levando até vocês a aula de Pilates, para você que está em casa, não está podendo ainda ir para academia ou realmente nesse momento prefere ficar fazendo as suas atividades em casa. Eu quero dizer para vocês que nós estamos muito agradecidos à equipe Sesc, porque você está curtindo as nossas aulas, você está comentando, você está dando as nossas curtidas e isso é um retorno maravilhoso para essa equipe que trabalha para levar o melhor para vocês aí em casa. Antes de mais nada, é importante para a prática de atividade física procurar um médico, fazer uma avaliação médica, um profissional de educação física para fazer uma avaliação física, para que você saiba que está tudo bem com você, ou se de repente você tiver com alguma patologia, você saiba quais são seus limites durante as aulas. Tudo bem? Então nós vamos iniciar hoje a nossa prática de Pilates com o nosso tapete, que é um tapete de yoga, de Pilates, mas você também pode usar em casa o tapete da sala, sua toalha, se você quiser estender, um colchonete para você realizar a aula. Nós vamos iniciar a aula com alguns alongamentos, como a gente sempre faz nas nossas aulas, mas hoje nós vamos utilizar na nossa aula uma bola que no Pilates a gente chama bola de overball, mas você que está em casa pode pegar aquela bola de borracha das crianças, ver se ela está legal, se ela não está murcha, se ela está bem cheinha e essa bola você vai fazer a sua aula em casa. Tudo bem? Mas antes ela vai ficar aqui no cantinho e nós vamos alongar, ok? Afasta os pés, inspira pelo nariz, solta pela boca, inspira pelo nariz, solta pela boca, inspira pelo nariz, solta pela boca, a última, inspira pelo nariz, soltou, elevou o braço, inspira, soltou, mais uma vez, inspira, soltou, ok? Flexionou o joelho, eu vou com um braço somente, tá? Eu vou inspirar, vou lá do lado, solto o ar, Inspira, solta o ar. Outro lado, inspira, solta o ar, flexionou. Inspira, solta o ar. Tudo bem? Subiu os dois, inspira. Solta o ar, estendeu lá em cima. Estende o joelho, inspira, solta o ar. Ok. Você continua de frente, eu vou virar de lado para você observar o exercício. Inspira, solta o ar, enrolou. Inspira, solta o ar, subiu, desenrolando. Como nas aulas anteriores eu informei, você pode manter o joelho estendido ou ele flexionado. Depende da sua flexibilidade. Tudo bem? Então vamos de novo. Eu vou virar de frente. E inspira. Solta o ar, enrolando a coluna. Lá embaixo. Ficou lá embaixo. Se eu não conseguir encostar a mão no chão, eu seguro no tornozelo. Inspira. Solta o ar, desenrola. Mais uma vez. Inspira. Desceu, enrolando. Chegou lá embaixo. Inspira. E retornou. Você continua de frente, eu vou virar de lado, tá? Eu posso segurar numa cadeira, segurar num colega. Como eu estou sozinha e alguns vão estar sozinhos, eu coloco, vou puxar minha perna direita atrás e vou colocar minha mãozinha do lado. Inspira. Solta o ar. Mais uma. Ok. Trocou. Manzinha do lado pra equilibrar. Contrai o abdômen. Fixa o seu pé no chão, a perna de base. Puxou. Respira. A última vez. Aê! Muito bom. Soltou a perna. Vamos agora pegar a bola. Peguei a bola, eu vou sentar. Sentei. Coloco os meus dois pés no chão. Vamos lá. Deitado, flexiona a perna, pé no chão. Vou estender os meus braços, segurando a bola. Eu vou subir, tirando os ombros do chão e volto. Ok? Então, eu subo e expiro. Solto o ar. Mantenho o meu cotovelo. Meu braço todo estendido, tá? O meu braço não flexiona. Então, vamos lá. Vamos lá. Inspira. Soltou. Inspira. Soltou. São quatro vezes. Inspira. Soltou. A última. Inspira. Soltou. Isso. Vou fazer o mesmo exercício, só que agora. Segurando a bola, eu vou inspirar e vou soltar o ar. Vou lá atrás, encostando a bola do chão. Inspiro. Solto o ar. Inspiro. Solto o ar. Ok? Prepara. Acosta no chão. Não deixa ficar curvatura na região lombar. Ok? Prepara. Inspira. Solto o ar. Inspira. Solto o ar. Mais dois. Solto o ar. Inspira. Solto o ar. Ok? Nós vamos unir as duas sequências. Ok? Preparou. Primeiro, tirando os ombros do chão e voltando, nós vamos fazer quatro vezes. E depois, levando a bola lá atrás e voltando mais quatro vezes. Preparou? Inspira. Solto o ar. Inspira. Solto o ar. Solto o ar. Segura bem essa bola. Inspira. Solto o ar. Inspira. Solto o ar. Quatro. Respira. Um. Inspira. Dois. Expira. Três. Inspira. Inspira, aê, o mesmo exercício, na mesma posição, mantendo a mão, agora você vai fazer uma força prendendo a bola, eu vou pressionar a bola com os meus braços estendidos e vou tirar o quadril do chão, ok? Eu vou ficar nessa posição, esse é o exercício, vamos lá, pressionou, inspira, elevou, solta o ar, inspira, soltou, inspira, elevou, inspira, soltou. Pressiona a bola, inspira, elevou, inspira, desceu, soltando o ar. A última, inspira, subiu, inspira, desceu. Aê, coloca a bola do seu lado, abraça as duas pernas, dá uma respirada, uma alongada, ok? Pegou a bola, você vai colocar a bola debaixo de um dos seus pés, ok? Pisando na bola mesmo, bracinho do lado do corpo, eu vou inspirar, quando eu soltar o ar, eu vou subir. Janaína, vai ter uma estabilidade lá com a bola? Isso mesmo, eu tenho que contrair tudo, me organizar, tá? Aí, inspira, solta o ar, desceu, ok? Prepara, pisa na bola, inspira, soltou o ar, subiu. Ficou, inspira, soltou o ar, desceu. São cinco vezes, inspira, soltou o ar. 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 A última, inspira, soltou o ar. Inspira, soltou o ar. Isso aí, gente. Deixa a bola do lado. A perna que eu estava apoiada na bola, eu dou uma puxada na perna. Alonga. Respira. Puxa as duas pernas. Tira a cabeça do chão. Isso. Trocou o outro lado. Temos que fazer com a outra perna, ok? Pisa na bola, mãozinha do lado. Cinco vezes. Inspira. Subiu, soltou o ar. Inspira. Desceu. Inspira. Subiu. Inspira. Desceu. Inspira. Subiu. Inspira. Desceu. Inspira. Subiu. Inspira. Desceu. A nossa última. Vamos lá. Inspira. Subiu. Inspira. Desceu. Muito bom, gente. Está tremendo tudo? É assim mesmo, tá? Abraça as duas... Uma perna. A perna que estava na base. Que eu estava pisando na bola. Respira. Sempre trabalhando a respiração. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Que a gente trabalhou desde a primeira aula. Traz as duas. Abraçou. Compensa. Alonga a região lombar. Tira a cabeça do chão. Aê! Muito bom, gente. Pegou a bola. Eu vou colocar a bola entre as pernas. Tá? Um grau de dificuldade. Um pouquinho maior. Subiu as duas pernas. Olha a pontinha do pé. Eu vou, ó. Toca no chão. Subiu. Para mim manter a bola aqui no meio, eu tenho que prender. Eu tenho que ter força. Força nos adutores, tá? Mãozinha embaixo. Vamos lá. Inspira. Solta o ar. Inspira. Inspira. Dois. Inspira. Solta o ar. Três. Inspira. Quatro. Inspira. Cinco. Mais uma. Inspira. Aê! Tirou a bola. Estendeu o corpo todinho. Segura a bola lá atrás. Olha a pontinha do pé. Mais uma inspiração. Mais uma última. Mais uma. Aê! Vamos fazer agora um exercício super legal, que a gente chama de twister, tá? Eu subo um pouquinho a bola lá no tornozelo, tá? Coloca a minha mão no chão e eu vou fazer isso. Uma tesoura, ó. Tá? Dois. Três. Quatro. Aí eu desço. Um. Ok? Vamos fazer com a respiração. Então. Dois. Três. Quatro. Desceu. Ok? Deixou a bola do ladinho. Fizemos uma sequência. Vamos fazer mais uma, tá? Para a bola poder se manter lá em cima, é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos que pressionar. Tudo bem? De novo. Posicionei a bola, apertei. Mãozinha do lado. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Inspira. Solta o ar. E desceu. Isso. Bola do lado. Alonga tudo. Estende a perna. Estende os braços. Muito bom, gente. Ok? Vamos virar de lado, tá? Decúbito lateral. Eu vou prender a minha bola aqui, ó. Do jeito que eu estava. Só que agora eu prendi aqui. Eu estou de lado. Gente, é muito legal. Sempre no Pilates. Os meus pés estarem apontados. Estendidos, tá? Não deixa reta a perna. Coloca um pouquinho para frente. Eu posso apoiar no cotovelo. Eu posso apoiar aqui. O que for mais confortável para mim, tá? Aqui para mim é confortável. Coloca a mãozinha na frente. O que eu vou fazer? Eu vou tirar os dois pés do chão. Contraindo o meu abdômen, ok? Inspira. Mais dois. Dois. Aê! Tudo bem? Agora vamos fazer valendo? Quatro para cada lado. Vamos lá? Contraia o abdômen. Mão aqui na frente. Pode ser deitado. Ou se eu já faço Pilates, eu posso tirar a mão. Que é um grau maior. Tudo bem? Prepara. Inspira. Um. Dois. Três. Quatro. Aê! Muito bom, gente. Dá uma alongada aqui na frente mesmo. Dá uma alongada. Ok? E vamos virar de lado. Decúbico lateral, vamos fazer com o outro lado, né? Então, posicionou. Sempre tem um lado que a gente tem mais dificuldade. Tá bom, gente? Alinha tudo. Inspira. Um. Dois. Três. Quatro. Aê! Ai! Alonga tudo que eu sei que tá doendo aí em você. Dá uma alongada, ó. Puxa na frente. Estende a perna, ó. Se você... É normal no Pilates, às vezes, você sentir uma cãibra. Você estende a perna, ó. Eu puxei, alongo. Tá? Dou uma alongada aqui na frente. Ó. Dou uma alongada aqui do lado. Ok? Como eu fiz lá na primeira aula, lá no outro lado, eu abracei. Eu também, mãe! Tudo bem? Hã? Aê! Sentou. Quanta coisa legal a gente fez com essa bola, né? A bola no Pilates tem muitos exercícios. Nós vamos finalizar a nossa aula agora mostrando o nosso último exercício com a bola. Ok? Então, eu vou de lado mesmo, dando sequência, ó. Eu apoio o meu tronco na bola. Minha perna de baixo flexionada, tá, gente? Vou trazer a minha perninha aqui pra frente e vou fazer, ó. Um, dois, solto o ar. Solto o ar. Inspiro aqui na frente. Vamos lá! Mais duas. Aê! Alonga. Puxadinha na frente. Ok? Estendeu lá? Pontinha do pé, eu vou fazer um círculo pra fora. Um, dois, três, quatro, mais dois, cinco. Aê! Puxa ela aqui atrás um pouquinho. Isso. Trocou. Aciona um pouquinho de glúteo, tá? Posicionou. Isso aqui é pra ficar confortável, tá? Flexionou. Vamos lá! Soltou o ar. E... Dois, devagar. E... Tudo com... Ó, tudo estendido. A última. E... Estendeu. Alongou. Isso. Aê! Estendeu a perninha, círculo pra fora. Respira. Respira. Mais um. Aê! Estendeu atrás. Deu uma puxadinha atrás. Isso! Muito bom, gente. Vamos agora virar de joelho. Aproveita a bola. Faz aquele alongamento. Região lombar. Com a bolinha lá na frente, ó. Apoia na bola. Respira. Respira. Isso! Muito bom, gente. Vou colocar a bola aqui do lado. Nós vamos sentar os nossos pés, ó. Dá uma movimentação aqui nas pernas. Respira. Foi uma aula muito legal hoje, diferente, tá? Pra você ter aí no seu acervo de aula do SESC, ok? Que aí você vai variando as suas aulas. Isso é importante, né? E aí nós vamos ter outros profissionais. Nós vamos ter outras práticas. E é muito importante você variar a sua atividade física, ok? Inspira. Solta o ar. Coluna reta. Inspira. Solta o ar. Aê! Como a gente já vem fazendo desde a nossa última aula, vamos fazer um pouquinho de yoga no final? Então, a gente tá cruzando as nossas pernas. Sempre as mulheres com a perna direita do lado de dentro. Os homens ao contrário. Senta o bumbum, o glúteo, todo no chão. Hoje não vai ser na posição shiva mudra. Hoje vai ser prono mudra. Então, eu tô aqui, ó. Coloco a palma da mão. Não encosto a mão no peito, tá? Afasto um pouquinho. Os meus cotovelos alinhados. Eu respiro. Feche os olhos. Vamos agradecer essa oportunidade de nós estarmos juntos. A oportunidade de nós estarmos com saúde. De meio a essa pandemia, nós estarmos bem. Corpo e mente. Se conecte com o seu interior. Traga energias positivas. Querer é poder, é conseguir. Tenha fé de que dias melhores virão para a humanidade. Abrindo os olhos. Eu já ensinei para vocês a nossa reverência, ok? De saúde, corpo e mente e autossuficiente. Swashya. O que você tem? Não? Vou aproxá-se. Obrigado.